A Polícia Civil fez uma operação contra um grupo que vendeu consórcios e não entregou carros e motos aos clientes. Três pessoas serão indiciadas pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Vem comigo, Rio! Este rapaz é uma das vítimas. Ele disse que deu entrada em uma moto e esperava buscar o veículo em 20 dias. Quando voltou à loja, o atendente pediu mais dinheiro para a liberação. Tem que ir pagando até dar 40% da moto, que é dar R$ 9 mil e pouco, mais R$ 1.800 que eu tinha pagado. Eu falei, não, mas está errado. Não, vai comigo, vai dar certo aí. Ficou só na promessa. Segundo a polícia, outras pessoas pagaram valores altos e também não conseguiram receber o veículo. Esse foi o motivo da operação de busca e apreensão realizada pela Delegacia de Defraudações. O que foi apurado é que a empresa oferecia um consórcio de automóveis, as pessoas davam a entrada inicial e a maioria, várias pessoas, vários lesados, acabavam não recebendo os automóveis prometidos. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Na área central, zonas norte e oeste, além de Niterói e municípios da Baixada Fluminense. Vários documentos foram apreendidos. Segundo a polícia, para atrair mais vítimas, os acusados diziam em propagandas que aceitavam clientes com CPF negativado e com restrições de compra a crédito. Também preparavam os funcionários para não perder a venda. Os consultores tinham até um manual de como se portar para angariar novos clientes, tinha já perguntas e respostas que eles eram instruídos justamente para passar essa legalidade. Ainda segundo a polícia, para passar credibilidade aos clientes, a empresa funcionava em salas de grandes shopping centers. Três pessoas serão indiciadas por estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Há suspeita ainda de outros crimes. Esses sócios atuam também em outros ramos, outras atividades, como por exemplo, crédito financeiro de casa, de moradia. Então nós abrimos uma outra vertente aqui agora para apurar exatamente se há fraude ou não nesse novo negócio descoberto nessa investigação de consórcio de veículo. Enquanto isso, as vítimas reclamam do prejuízo. Eu fui suado, peguei emprestado com os outros. Foi a segunda vez que eu me passo a perna. A primeira foi uma moto, agora é isso aí.